Nuvens Ninguém lê Dizem que é pura ilusão De qualquer coisa Do meu coração Tudo que eu quero É te fazer feliz Te leva pro céu Te joga na areia E vê-la pedindo socorro Pra estrela Tudo que eu quero É te fazer feliz Te leva pro céu Te joga na areia E vê-la pedindo socorro Pra estrela Nuvens desenham Seu rosto no céu Faço poema De amor no papel Diz o seu nome na areia Espero cair uma estrela Pra te pedir pra mim Te mostro no céu Te mostro no céu Ninguém vê Teu nome na areia Ninguém lê Dizem que é pura ilusão De qualquer coisa Do meu coração Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero É te fazer feliz É te fazer feliz Te leva pro céu Te joga na areia E vê-la pedindo socorro Pra estrela Tudo que eu quero Tudo que eu quero É te fazer feliz Te leva pro céu Te joga na areia E vê-la pedindo socorro Pra estrela Tudo que eu quero É te fazer feliz É te fazer feliz Te leva pro céu Te joga na areia E vê-la pedindo socorro Pra estrela E vê-la pedindo socorro Pra estrela E vê-la pedindo socorro E vê-la pedindo socorro